Bom dia, bom dia. Acredito que com esse tempo chovou já tem, mas acho que já está feimando. Vamos esperar mais um pouquinho, enquanto a gente entrega o nosso material. Já, 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 já. Eu, se não me engano, já coloquei para vocês o material da prova, do teste, né? Tanto de português quanto de redação. Faz gramática, redação, gente, é português. Só que a gente, a língua portuguesa é dividida em três áreas. Redação, gramática e literatura. E vocês trabalham muito com literatura e educação artística, muito lindo, né? Oi. Ah, não, é nada lindo, tia, é muito difícil. Tá. A gente vai aprender filosofia, não, para a senhora. Vamos aprender filosofia, para a senhora. Não sei se filosofia vai entrar no nome. Não sei se filosofia, geralmente, entra no ensino médio. Mas, como está mudando tudo, não duvido nada também que ele possa. Você viu que é o novo do Enem? A gente vai visualizar mais tudo, pode ser o que a gente quer. Mas, olha só, agora não. Porque é só em 2024. Não, eles começaram a botar agora, que é esse. Mas, o que tem, vai botar agora, que é o primeiro. Porque não podem deixar na prova do Enem agora, de viso, a mudança vai surgir para os próximos anos. Então, não tem como botar na mudança, não tem a prova do Enem. Vai pegar muitos visuais de surpresa, muitos alunos. Não tem como. Então, já li sobre isso, e a nova, quando entrar, a reforma do ensino médio, não sei se vai ser a partir de 2022, as próximas provas do Enem, mas, se não me engano, acho que só vamos começar a cobrar mesmo, é em 2024. Isso aí, vamos esperar para ver. Mas, isso aí foi que houve um comentário sobre isso, né? De reuniões, de editoras. Vamos esperar um pouco. Não, não, foi nosso, Isaac? Não. Não, é que não tem doença. Não quero ler nada e o fone, irmão Bisona. Pode ser, então, a nós dois. Vamos lá. A Ana Carolina vai também. Ela gosta. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que está aqui. 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 E eu fiquei esperando por ela. Mas por que? Professor, eu tô com o nariz ruim, é difícil de falar. Aí me enrolaram tudo. Acho que vou te passar. Só eu e... E tem que acelerar um pouquinho, né? Nós vamos devagar. Aí vai rezando aqui mais na frente. Você um pouquinho mais pra trás. Eu fui no meio. Falei, não dá. Então... Essa forma já é inválida, tá? O que importa? São essas palavras que estão aí. Vem com o seu coração. Esse é o que tem que falar mais alto. Não tem como. Nós temos que ser solidários ao próprio. Então, é o coração que fala mais alto. Bom, vamos lá. Pegue no livrinho. Aninha, dá uma olhada na sua agenda, no seu caderno de português. Nesse final, na passada, eu coloquei a matéria. A matéria... A matéria do teste... De português e de redação. O grupo, a turma que deu o sinal, saiu. E eu já tinha colocado... Eu coloquei a mão. Eu coloquei a mão. Eu coloquei a mão. Botei a mão. Você tem? Eu não coloquei a mão. Eu não estou entendendo o quê? Eu não sei. O som dela não está fazendo legal. Professora, ela falou que não tem a matéria. Não tem, não? Não. Então, vamos colocar... Vamos colocar a matéria do teste. A matéria dos dois testes. Oi. Pode, amor. Bebe bastante água. Ó. Vou colocar na... Vamos lá. Vou pegar um caderninho de português para colocar a matéria do teste. Eu tenho um livro aberto já para vocês e compartilhando... Oi, vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar com você, Adelina. Deixa eu ver, Carol. Não, vou compartilhar primeiro com vocês, tá? Espera aí. Vou compartilhar com vocês primeiro. Estou compartilhando com vocês. Vou compartilhar o meu drive, que eu vou digitar aqui. Peguem a agenda, o caderno de português ou de redação, para vocês anotarem a matéria. Preciso expressar para vocês o anotar. Aprete para vocês darem tanta, né? O que é isso? Bom, vamos lá. Eu vou abrir o novo drive aqui. Para vocês anotarem. Não, não. Abriu esse aqui, mas vou abrir um novo. Abriu um novo aqui, né? Abriu. Boa de Mário? Ben, quem é que é o nome de Boa de Mário? Manuel. Manuel. Esqueçam. Bom, vamos lá. Vamos copiar. Passando para vocês aí. Eu vou colocar aqui, ó, matérias. Uma vez eu estou lá. Matérias dos textos. Primeiro eu vou botar português. Eu vou numerar aqui, ó. Eu queria recarar. A FITS é G1, hein, gente? É primeiro. É primeiro. Não sou eu, não, gente. É o calendário de Colômbia. Oito. Uma vez a interpretação. O quê? Dois. Como é uma sequência? Dois. Agora vamos lá. Figuras. De linguagem. Eu falei para vocês que é a prenegação. As figuras não podem, não, larga a gente, espécie alguma. Está aqui para frente. Trabalha 24 horas. Figuras. Eu digo 24 horas. O modo de você falar. Você utiliza a figura a todo momento. A todo instante. O dia inteiro. Figuras de linguagem. Entra tudo, tá? Entra o Zéugma. Entra a Relíptica. Entra o Pleonagno. Vamos lá. O temismo. Figuras de linguagem. O indicador. Sacrafe. Pedro, está anotando? Vamos lá, Daniel. Deixa eu colocar na cabeça. Não quero ver se está assinado, se eu usei. Orações. Não precisa... Tá, ora faz, vai. Já tem a gente começando. Coordenadas. Olha só. Eu não coloquei ainda as subordinadas. Deixei para a prova. A gente vai rever. Foi dado lá no terceiro. Foi lá no segundo. Me chamou no terceiro. E agora já no nosso módulo quatro. Então, como nós vamos trabalhar as subordinadas alíviais, vou trazer lá do módulo anterior, do módulo quatro. Tá? E que falo. Então, orações coordenadas. E vou colocar aqui também, período, né? Período simples e composto. Mas, quando me engano, eu já fiz um exercício de resumo que eu estou fazendo com vocês e corrigindo. Vem ver se eu não tenho algum dever para ser corrigido hoje. E eu quero dar uma olhada. Quem tem o caderno... Vem ver, me lembro. Quem tem o caderno organizado de porquê, de transporte? Tem o caderno organizado de porquê. Tem o caderno de porquê. Tem o caderno de porquê. Tem o caderno de porquê. Eu acho que eu vou te dar uma olhada. Vou colocar aqui o nosso aposentador de vocês. Vamos colocar... Tindéfico. 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 Ó. Já está com a credezinha de vosso... Quer dizer, ó. Quer dizer, que está chegando aí. Tindéfico. 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 Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu me lembre. Texto, interpretação de texto. Figuras de linguagem, uso indicador da classe. Orações coordenadas, sintéticas e sintéticas. Ah, tá. Lembrei. Teste. Temos o rosto. E vou cativo. Vou cativo. Aqui, ó. Aqui a gente também não pode, ó. Não vai. Não vai ficar aqui não, tá? Estão sintéticos. Pronto. Encerra por aqui o de português. Tem pouquinha coisa, né, Isaac? É, eu vou cativo. É, eu vou cativo. Tem mais um lugar. Aposto do cativo. Eu botei função, você parte. Sempre quando a gente coloca aposto do cativo, aparecem outras, né? Objeto direto, indireto. Mas o foco mesmo é aposto do cativo, tá? Está na figura de linguagem. A figura de linguagem, ela se divide em figuras de som, figuras de sintéticos, figuras de palavras. Então, entra, né? Entra tudo. Fala em figuras de linguagem, está falando de modo geral. Todas que foram dadas, tá? Foram dadas desde o segundo, módulo 2, até o dia de hoje. Agora, vamos ver o de redação, né? Cê já está notando, menina? Está notando? Você não vai ver, tá? Não, eu estou perguntando, só. Perguntar não ofende a ninguém, né? E aí, a gente vai acabar. Deixa eu voltar lá. As aulas remotas, mesmo bem melhor, né? A melhor coisa que tem é eu que posso trabalhar sentada. Eu gosto muito de andar em sala. Pronto. Contando lá na minha matéria. Agora, foto de redação. É porque o certo é a redação, você tem todo no livro. Eu tenho dois livros. Se você for trabalhar muito o caderno, o problema é que eu gosto muito de trabalhar textos, argumentos, opiniões, vocês redigirem. Mas eu não posso trabalhar uma parte em sala, outra online. Aí fica o pessoal online, fica um prejudicado. E aqui eu posso levar, corrigir, mostrar os erros. Online fica difícil. Porque como é que eles vão mandar? Eles vão ter dificuldade. Eu mando para o e-mail, mando para o saco. Então, desloca pai e mãe para poder entregar aqui na escola. Então, o certo seria toda semana vocês fazerem uma redação. Mas eu estou esperando esse problema online. É difícil, porque vocês vão ter favorecido que o pessoal na aula de remoto vai ser prejudicado. Como é que eu vou pegar um por um para conhecer? Fica muito difícil ouvir pelo extra clássico primeiro. Muito difícil. Então, eu tenho que ter todo mundo presencial. E aí vocês vão trabalhar a redação em sala. E aí o professor leva os erros, mostre os erros para vocês. Cada um tem o seu erro, para não insistir no erro. Mostra também o argumento onde está em erro. Quem está errando alguns argumentos. O desenvolvimento da redação. Isso tudo é muito importante. Entendeu? Só que a gente está o quê? Dois anos, né? Dois anos trabalhando online. Vamos ver esse ano que vem. Acho que ano que vem, acho que março já volta todo mundo. Tem um empolho? Hã? Mas acho que vai ser esperado. Não, todo não. É de acordo com o prefeito. Obrigada, o Riva pensou em voltar. Todo mundo. Mas aí, a saúde já mexeu de novo. Mas eu acho que não tem o que fazer. Porque o certo é você estar presencial. Nós estamos exigendo de pandemia. Tudo bem. Mas ninguém consegue aprender 100% a não ser de querer muito. Se ficar de estresse, você não consegue. Durante, em casa. Porque a colega falou. Meu doutor, eu olho para trás e vejo a cama. Olha para o lado. Veja. Veja lá. Aí, se levanta, sai da mesa, não vai estar na aula. Vai lá, mexe na geladeira. Volta. Pega na cama. Pega o celular. Está passando na aula e está no celular. Então, tem que querer muito. Então, a gente quer aprender mesmo. Tem que ter vontade de aprender. Porque fica de perto, não fica? Muita coisa. Você estava em outro mundo. Você ligava com o computador, ficaria em frente dele, mas você estava totalmente aí. Medina? Muito difícil. Já copiaram? Vamos a resolver o programa? Posso voltar a redação agora? Medina? A gente fala. Angelina pediu para avisar que ela está sem internet. Não vai conseguir participar na aula. Deve ser por causa do tempo, né? A vontade de ter internet, mas é do tempo. Isso acontece, tá? Para ela, ele não acontece só com ela, não. Acontece com todo mundo. Porque quando você quer ter internet, é horrível mesmo. O computador fica lento, lento, e vai indo e sai para mim. Bom, vamos lá. Agora a redação. Pronto. Deixa eu sublinhar ali. Bom, vamos lá. Número 1. Texto e interpretação de texto. Deixa eu sublinhar ali. Vou colocar a interpretação dos quadrinhos, mas eu coloco aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Linguagem, no caso, visual. Nesse tempo, como é que é louco, né? Já está abrindo o som. Vamos lá. Linguagem visual. E, no caso, ali, verbal, né? Verbal. E as palavras de visão e as imagens. Três. Fala. Temos de sala, porque esse é o problema no computador, na casa. Não sei. Meu probleminha lá. Depois de nós não perdemos o tempo também. Mas foi, deve ter sido coisa muito graciosa. Não é? E essa sala aqui parece ser maior, né? Que esse cara vai fazer a questão, né? É nossa? Deixa eu me ensinar agora. Tchau. 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 Obrigado. 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 Não, falta um ainda. Ainda? Não sei, eu vou voltar. Já tenho que colocar um item ainda. Anúncios publicitários. Falta anúncios publicitários. Agora, grufinhos, o que é isso? Ótimo. Vamos lá. Acho que nós não usamos o caderno, então, dos dois livros que nós temos. E a gente tem dois livros. E esse mesmo... Quanto, três, Alí? Quanto, sete. Isso aqui é o que é isso? Eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor. O professor. E aqui... Não pode nem para o outro. Eu sou um pastor. Não? Não. É o que tem no fim do que. Não. É a aube. O que eu estou vendo só passa o que eles querem, só faz o que eles querem. É, só se você... Pessoal, segura as linguagens, vou colocar o teste aqui, tá? Porque... Vívia, aqui fica um lado só para você tirar. Se eu botar o teste aqui, a minha gente tem que acertar. Não adiantou não. Pronto. Deixa eu botar o teste para cá, não adiantou não. Vou deixar tudo no aparelho. Vou botar tudo em uma folha só, peraí. Pronto. Vamos ver se vai pegar tudo no aparelho só. Pronto. Agora foi. Pronto. Peraí, deixa eu só botar... Deixa eu botar... Deixa eu botar... Deixa eu botar... Vou deixar a palavrinha em relação. Vai. Pronto. Pronto. Vai aí para vocês. A palavrinha já está pronta, tá? Pronto. 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 Pronto, gente. Pronto. Abra uma página 51 para mim. Termina em 1ª, que ele vai ver o livro. É, madrugada. Meu, meu, ele vem. Um, dois, três, não é todos os lados. Entendeu? Bom, olha só. Módulo 4, página 51. Pessoal aqui na sala, já terminaram? Meninos e meninas, já terminaram? Página 51. Pessoal de casa, meninas e meninas. Pessoal de casa, já me pergunto. Pessoal de casa. Pessoal de casa. Ótimo, vou lá na sala, porque agora eu vou compartilhar o livro, tá? Regina, Carol, tá te chamando. Eu tô ouvindo, só que eu quero que ela fale um pouco mais alto, ela pode falar. Tá, eu não queria como você passar uma revisão de redação, não? Revisão de redação? Pessoal de redação. Que é, a prova de redação é dia 17, a prova de português é dia 8, 7. E tem dois livros, tem que marcar o Instagram. A prova da ternura. Hã? Prágio, você vai ter que... Eu tenho que fazer revisão de redação. Prágio, eu tenho que fazer um caderno hoje. Mas eu vou botar pra vocês pra reviver, né? Figuras de linguagem. Vou colocar características de crônica. Vou colocar um texto opinativo. Argumentativo. Prágio, eu tenho que fazer revisão de redação. É desse aqui? Quem não tem o livro aqui na sala? Então, alguém que veio a aula presencial e esqueceu. Olha só, Isaac, se eu não me engano, eu acho que eu estou lembrada. A última aula... E a última aula. Porque a última saída da sala, seu Fácio entrou pra limpar. Livro? Esse é um livro na sala. Sonho, né? Bom, vamos lá. Já posso tirar a telinha aqui? Vou sair dessa tela, tá? Lá na sala, eu vou abrir o livro pra vocês. Então, isso é, tá? Pessoal? É isso aí, é isso aí, já. Bom, trabalhar a produção de texto, tanto o nosso livro quanto... Temos dois livros de produção de texto, por isso que eu não trabalhei caderno. E tudo que nós trabalhamos é crônica, resenha, característica, poemas. Eu vou trabalhar um poema agora. Poemas, estrofes. No livro de vocês, eu não botei poema na prova. Estou dizendo assim, não coloquei para açugar vocês sobre estrofes que nós já trabalhamos. É fazer a metrificação. Eu não botei nada, deixei do nono ano. Porque isso é matéria do nosso. Mas na fase 51, já estudo do poema. Oi? Pode. Deixa eu colocar aqui a fase 51. É na lista. Nossa, deve ser 57. Deixa eu ler. Eu quero ler também. Quer ter oito? Não, acho que é 51. Não, não ligo é 51, mas acho que aqui não é 51. Não, quer dizer, então aqui é 53. Não sei. 51 começou a... Estou certinho, porque geralmente sempre há dois números a mais. É, mas, quer dizer... É, mas, por exemplo, quando eu estou em 51, você bota 54. Porque tem as páginas iniciais. Não, porque nós temos dois livros que trabalham redação. Nós temos o Produção Pessoal e essa parte do livro de gramática. Todos os dois têm matéria de redação. Nós vamos ter que entrar no roteiro de viagem. Tem aqui no livro e tem no livro de produção de texto. Senão, tem que trabalhar os dois. Como é que eu vou trabalhar caderno? Porque nós temos que dar conta dos dois livros e a matéria está tudo explicadinha no livro. Eu quero, sim, explorar de vocês a parte redacional. É isso que eu quero. Para vocês redigirem, argumentarem. E eu quero ensinar vocês o que é argumentação. Olha só, quem vai ler junto com a gente? Eu, Isaac, e quem mais? Eu sou de casa. Eu sou de casa. Miguel, eu e... Miguel, está muito bom. Lívia? Vamos ter que dividir, tá? Miguel, já que começa, eu leio a segunda, a terceira e a Lívia a quarta. Depois vamos fazer gente de novo. Esse texto é enorme. Aninha, quer ler? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, lê a segunda. Pronto, eu fico para o sinal, depois de Lívia. Tem mais alguém? Quer ler, Luque? Quer ver? Quer ler, Laura? Daniel, quer ler? Pessoal de que a vejinha roça está aí, o vizinho de querem ler? Eu não quero ler, não. Beleza? Ah, que ótimo. Não, eu não quero ler. Não, o colega pessoal vai ler. Olha só, Isaac, ele é a primeira estrofe, Ana Carolina, ele é a segunda, colega. Miguel, é? Ah? Lucas, é? Não, Isaac vai ler a primeira, ele é a segunda, Lucas é a terceira, a quarta vai Miguel, a quinta vai Lívia, a sexta pode deixar para mim, que sobra duas. Então, três. Aí volta, Ana Carolina, e volta para você, tá? Vamos lá, para que tenha sentido. Voltou Lívia, essa é de Lívia, gente. Lívia está comprando a coisa. Eu vou lendo para ela enquanto isso. A gente trata esse dia, onde um poema nas rendou para o Rio, o Capivari. Ele conta tudo o que vê, que vivência, desde a sua naissão. Passando por os encontros, com outros rios, até desaguardam o mar. O que você acha que ele vai contar? O que ele teria visto? Sentido ou efeito em seu trajeto, em direção ao mar. Que figura de linguagem é encontrada só no que eu vi até agora? A figura de linguagem, agora, de certeza, não sei. A próxima ligação dessa figura. É um sentença. Alguém sabe? Você vai ter uma córdia, né? Gente, quando eu falei que o Rio... E sonificação? Isso aí. Ele vai contar, ele vai contar o que ele teria visto. Eu dei atitudes humanas, eu dei tudo que um ser humano faz, eu dei ao Rio. Eu dei vida humana ao Rio. Ele vai contar tudo o que ele fez, tudo o que ele fez, tudo o que ele vivencia no trajeto em direção ao mar. Era a professora. Então, a professora está pronta. A professora, agora, a senhora é difícil, tem um negócio de mó louco na minha cabeça. A figura de linguagem é assunto dos dois testes. A professora, será que a gente não é uma cura de linguagem, será que a gente não é uma célula que tem um braço e perna, que a gente fala que a gente é um ser humano, mas o ser humano deve ser outra coisa. E, já, que eu não viagem. Vai falar. Vai comentar? Entendeu como é que a gente utiliza as figuras de linguagem? Em todo momento adição, como a gente fala, tem figuras de linguagem? Impressionante, né? Então, você sentiu. Pode começar. Isaac, pode começar, depois vai vir aqui, tá? Depois vem o Lucas, vem o Miguel e vem a Lívia. Lívia, você é... Quarta. Mas, eu não sei o Lucas e o Miguel. É a última, porque eu ia assumir a posição que você lembrava. Pode começar. Obrigada. Ouvi. 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 Quem me pensar em ir, caminho do mar, para o bicho de rir, nascer já é caminhar. Eu não sei o que o Dias tem de homem do mar. Sei que se sente o mesmo exigente da marca. E já nasci descendo, até se diz a carará, entre caragueiras, que eu só sei por o que contar. Pois, também como dente, não consigo me lembrar dessas primeiras éguas de meu caminhar. Vai, Carol. Minha mãe. Por trás do que me lembro, ouvi de uma terra desertada, vazia, não vazia, mas que seca, calcinada. De onde tudo fugia, onde só pedra que ficava. Pedra de poucos homens, com raízes de pedra ou de cabra. Lá o céu perdia as nuvens, derradeiras de suas aves. As árvores, a sombra, que nelas já não pousavam. Tudo que não fugia, de aviões, curuvões, plantas bravas, a terra devastada, ainda mais foi devastada. Então, obrigada, que coisa linda. Vamos lá, página 52. Vamos lá, página 52. Eu tenho mais. Lucas. Deixa eu descer aqui. Que é a de barco navegando. Muito bem. Miguel. Próxima, Miguel. Na Estrada da Ribeira. Na Estrada da Ribeira. Vai, Lívia, agora. É, já que você é a próxima. Pode. É, já que você é a próxima. 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 Essa aí é a usina, cana de açúcar. É, mas deve ter tido essa época, porque foi quando o começo de processo. Vai, Carol. Tudo é que eu posso dizer. É de? Vai, as coisas são muito mais. As coisas não são muitas que eu vou encontrando nesse caminho. Tudo planta de cana nos dois lados do caminho. E mais planta de cana nos dois lados dos caminhos, por onde os rios descem, que eu vou encontrando nesse caminho. E outras plantas de cana, elas vivam feiras dos outros rios, que estes encontraram antes de se encontrarem com eles. Tudo planta de cana e assim até o infinito. Tudo planta de cana para uma só boca de ursina. E aí vai ler o último. É guerra? Vou ler, ele é o último. Vai ser guerra, Lívia. É, eu vou ler, ele é o último. Eu vou ler, ele é o último. E depois eu vou ler, ele é o último. Eu vou ler, eu vou ler. E entra essa gente. Não é escrito que os artistas. Aí o chão de vida depois vai chegar lá tudo. Gente, olha só. A vida humana foi dada a um rio. Atitudes humanas foram dadas por mim. tudo que o ser humano sucessa o Rio assumiu essa posição então ele conta tudo que ele faz todas as visitas à cidade por onde ele passa ele registrou alguma coisa para nas vizinhas de cana então isso tudo o Rio vai registrando e vai falando olha só alguém quer comentar o poema Lívia, me dá um tempinho vai, começa você começa o poema? é, eu quero dizer o resumo do outro poema agora o poema, o que eu lia não só os outros viram porque aí eu já não tenho muita atenção é que eu é errado, né? eu já estou na leitura do colega porque o colega fala você não consegue entender o texto mas eu sou infeliz e vai, se eu for sento o que você não consegue? vai, Lucia é, pelo tempo no dia a terra era 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 ela era ela era dava para cultivar cana de açúcar mas aqui era tudo manual com a mão com as pessoas lá bonitinho mas aí depois tem uma nova era que botão nos vir né? que é um lugar da antiga da plantação do pará de açúcar e é isso pronto tá certo? você não falou do personagem principal da história que é devolvido humano na personificação na protocopéia que é personagem? eu rio quem narra a história, Zá eu não sei ah, você não sabe quem narra a história? não tá fácil você quer ver? a Ana Carolina quem narra a história? a Ana Carolina a Ana a Ana a Ana a Ana a Ana a Ana você tá aqui quem narra a história? o rio? isso aí quem narra a história? eu vou ler mas é o rio o rio que narra a história é o rio que tá mostrando todo o percurso que ele tá fazendo é o rio que tá falando sobre sua vida sobre seus caminhos até chegar ao mar então, né, Isaac? lê o poema você lê, relê, imprimir não sabe o que que vai lendo então, Isaac quem narra a história? só que eu não tô vendo você sabe quem é o personagem principal? ele é o rio que ele é o personagem principal o texto todo tá sendo narrado em primeira pessoa terceira então, vamos ver ele mesmo então, em primeira pessoa narrador-personagem quem é o narrador que trabalha aqui? esse personagem ele não tá contando ele tá falando a vida dele de onde ele diz água onde ele comete o que ele faz por onde ele passa é toda jornada de vida dele então, ele assumiu uma posição humana ele é o personagem principal da história do poema entendeu, Isaac? você quando vai ler um texto você tem ideia sempre do texto você tem nada na história quem fala é a vida de quem é sobre quem quantos personagens você tem aonde se passa a história amanhã, tarde ou noite tempo não é raciocínio presta atenção nisso, Isaac é na próxima mas é engraçado não, eu não cheguei a ler foi a Lívia no meu lugar foi ele eu não cheguei a ler mas vocês estão lendo eu tô precisando de atenção eu não fiz a leitura antes de entrar em sala de aula não fiz geralmente eu abro o texto aí vai na hora não estou de ficar de entrar, treinar muita correria o tempo todo então, eu prestei atenção na leitura que vocês fizeram que eu tenho sentido aí que é o próprio livro tá? e quando eu li as histórias que estão de um poema narrado por um rio eu já prestei atenção na arquitetura que eu li e depois você presta atenção que é ele que vai falando ele que vai narrando pode vamos lá coloque pra mim na página 55 não é fácil tá, Isaac é sempre interpretar um texto é mole é fácil você entender mas muitas vezes interpretar um poema já dificulta mas é mais difícil é não é tão como vocês pensam não tem pessoas que têm muita dificuldade de a gente afetar um poema tá? olha só vamos lá oi é como dizer a direção é mais do poema eu vou fazer um poema que tá por sempre quando o sol nasce todo mundo canta quando alguém cai todo mundo dança e aí você tem que tem que adivinhar pra um poema ponte tem musicalidade tá lindo e maravilhoso sabe por quê? já peguei poemas que não tinha nada a ver todo mundo acha lindo e maravilhoso beba, coca, beba beba, coca, beba coca, beba beba, coca, coca, beba beba, coca, coca, beba olha só isso é poema que é concretismo né? é da época da... é esse poema já tem um atorzendo mas cada poeta acha tem uma visão daquilo que tá dentro então que poema é isso? é um poema concreto há uns anos atrás no início da nossa literatura não digo no início tá? vamos lá botar em 1800 alguma coisa esse tipo de poema a gente chama de concretismo hoje o pessoal já chama de outro tipo de poema já chama de visual porque eles arrumam o poema de uma forma assim as palavrinhas as letras vão como você faz uma palavra cruzada ela vai os versos vão encaixando nas próprias letras o passado o principal que chegou a referência da nossa gente chama de forma de sapato poema de forma de sapato já eu já vi esse ano eu já vi o pessoal não se vê o texto de forma de sapato que eu digo que eu entendi eu então você tem vários tipos que há anos e anos são chamados de concretismo poemas concretos hoje já chamamos de poema visual né foi só que mais difícil que tem um poema concreto e um poema visual já chamamos de poema visual aqui ó tem rosa poemas tudo em formato de rosa até o caso da rosa então dessa de um poema mas então se eu falei era um concreto de um poema foi uma concreta é um poema tem materialidade tem principalmente o concreto é um formato como você coloca num papel então é um poema visual entendeu vamos lá nada meu amor na primeira estrofe do poema eu lirico faz duas comparações entre os rios e os rios entre os rios e os homens do mar olha só na primeira estrofe comparação que figura de linguagem é essa já estamos trabalhando as duas matérias ao mesmo tempo sempre pensaram em isso caminho do mar para os vinte de rios na esquerda já é a caminhar eu não sei o que os rios tem de homem do mar sei que se sente o mesmo que exigente chamar seja na esquerda e se defenda a terra e se diz do jacara entre os caraibeiros e que sou que só sei por ouvir contar hoje também como disse não consigo me lembrar dessas minhas do meu caminho gente qual é a comparação feita aí tem o como se tiver a expressão como é uma figura de linguagem chamada comparação se tivesse entendido não tem a expressão como mas deixa desejar uma comparação não sabe muito nítida mas temos uma metáfora alguém pode dizer que figura que impera aqui na primeira metáfora metáfora tá tá canítio ó de que só sei por ouvir contar pois também como gente olha como aí não consigo me lembrar dessas primeiras léguas do meu caminhar tá comparando a vida dentro do meu com as pessoas tá tudo que ele faz mas os bichos finais já é caminhar tudo isso aí tá comparando com as pessoas uma figura de linguagem também muito importante vamos lá eu vou botar que os lindos e os bichos têm em comum ambos começam olha só vamos colocar aqui vamos diminuir a letra vamos diminuir a letra vamos colocar vamos eu só botar a letra vermelha vamos completar o livro então ela vamos vamos se fornegar no caso aí a caminhar tá tudo mais eu te terminei quando mais tem pronto se fornecer de ombros não os dois se fornece é um sério imortal e enxanto de não permanecer não 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 Obrigada. O que os rios e os homens do mar têm por mim? Vamos ver se a cor vai ficar. Não, não chegou hoje, não. Está enxergando, não? A mental que é a letra? Vamos ver. Vamos lá, iniciamos o trabalho errado. Pronto. Já aqui, hein? Vamos lá, Leandro, meu lindo. Vamos lá? Vamos lá, Pedro? Quais versos do poema revelam o local onde o Ricardo Ibarri vinaite? É no primeiro verso do janeiro de o quê? Do janeiro de dezembro. Vamos lá. A luva vem de arco, tá? Olha, deixa eu ver aqui. Não tem rosto de novo? Vamos lá. E já nasceu descendo, tá? Lívia, vem se tá nítido, se eu tô conseguindo enxergar bem aí. Essa cor fica legal, não. Vamos lá. Vamos lá. A terra disse... ... O que vai acontecer com isso? Quais versos do poema revelam o local do Rio de Janeiro? Eu quero o Pedro, eu quero o Daniel, todo mundo trabalhando. Levanta outro braço, Pedro. Levanta outro braço. Gente, ele não faz a maior. Esse é um celular, é um vício. É um vício. Deixou em casa hoje, Pedro? Por quê? Lívia! Você deu o livro? Bom, na segunda estrofe, apresentado, o Eulírico revela a situação... Deixa eu andar um pouquinho aqui, Ian. A situação da terra no interior. Quando ele fala onde nasce, como era essa terra. Quando ele fala no interior, ele está falando de usinas. Ele fala o uso da terra. Cuidado. Vai tocar no da por de novo? Não. Não. Entrou o rosto, saiu de novo. Vamos lá, eu tô com a minha. Era acesa. Eu tô com a minha, eu tô com a minha. Eu tô com a minha, eu tô com a minha. 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 Então, Lívia, tem os dois, o Niteroense, o Niteroense, os dois, o Amistão Paulo também tem os dois. Eles botam a cidade e botam o Estado. Mas quando eu gostar, os dois não vão nem estudar, nem dizer. A zona de a agroense. É, ele não se lembra. O que é que ele não se lembra? Só porque ele é só os dois, não sei como. O que você falou? Eles são brasileiros, né? Eles são brasileiros. Olha só, aqui nós, então, se você vê aqui lá da Bahia, nos dizem que ano, e o outro eles dão da cidade, de cada cidade tem também. Os carregadores, tudo que é lugar, que tem, que eles são. A cena que eles nem tem o nome, os fundos galinhas, todos eles têm um nome. Tem um nome, que é na estalinha. Entendeu? Bom, continuando. Isaac, me dá a resposta da quadra. Com essa sua leitura, a leitura que você fez, você vai ficando aço mesmo. Você não vai ter certeza de nada, Isaac. Isaac, não é o aço, não. Você sabe o que você leu? O que é isso? Mas não entendeu, não. Na terceira história apresentada, em cerca da altura do seu projeto, o Rio passa a... Gente, pessoas retirantes. Gente que vai retirando. Sobre essa expressão, quem deixar, o final é o que eu estou correto. Trata-se de retirantes, pessoas que abandonam, se estão em busca de uma vida melhor. Trata-se de pessoas que extraem do solo, sua respira, em busca de nunca, sem tirar o prejuízo causado na natureza. Então, segundo, a forma de usê-nos, é? A primeira forma da gente, do povo, de que se usasse a uma empresa, de comer, sobreviver no textão, que não se retira da língua para procurar coisas melhores. Eu queria com calma, Isaac. É porque você atrapalhou a língua portuguesa agora. Bom, Isaac, deixa eu ver. porque eu vou mudar a folha. Vamos à página seguinte. Tá aí. Página 56. Página 56. De acordo com a quarta estrada, quarta, tá? Uma, vamos ver, quarta estrada. Na estrada da Ribeira, até o mar, pronto, vôo. Lá, dão, como gente, meu andar, tem um bom. Não é estrada curta, mas é a estrada melhor. Porque na campanha, na companhia de gente, sempre vou, estou viajante, calada, para ouvir histórias. Bom, aqui vou deixar, sem que eu tente me interromper, já lhe compor, ele, né, ele, se meter, junto, de quem, pode deixar, pensar, antes, falar só, sempre, qualquer viagem, pelo meu companheiro, melhor. homem. Aí, aqui, pergunta o seguinte, de acordo com a parte história, apresentar, ninguém se considera um bom companheiro, deseado. Alguém sabe, a cinco? Quem pode dar a resposta da cinco, Lá? Por que o Riz se acha um companheiro? Porque ele segue calado. Obrigada. Ele não fala, né? Ele é um excelente companheiro. Todo companheiro que fica muito do seu lado, só escuta, ou, não fala nada, mas continua seguindo com você, ele é um bom companheiro, né? Porque ele segue o seu lado. Quem? Se você quer um companheiro, deixa eu tentar colocar em cima da linha. Vamos colocar em cima. porque ele... No caso, está esse aqui a lado. Pronto. Ele escuta as pessoas falando, né? Uma entre a outra, no caso, e ele só presta atenção. direla. Como? E ele? Que? E ele? E ele? E ele? E ele? E ele? Obrigada. 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 Vai dar nove horas, falta a foto. Bom, olha só. Seis. No município de Limoeiro, o Rio encontra o trem de ferro que também segue em direção ao litoral. Porque ambos não seguem o mesmo caminho e não chegam junto ao trecho. O trem não vai chegar ao mar, não tem nem como. O Rio vai em direção à procura do mar. E o trem vai à procura da cidade, não tem como. Né? Então, vamos lá. Porque o trem se segue o caminho dele. Tchau. 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 nada. Olívia, não vai dar pra ensinar nada. Mas olha só, no ensino médio, é obrigatório, tá? Educação artística. Até esse ano de 21, é obrigatório, não sei se vai ser depois. Mas no meu momento, é obrigatório. Laura, quero o livro vencido. Vai ficar com o livro todo em branco. Porque depois você vai com o livro todo em branco, não, professora, não tenho. Amor. E a hora de... Ao passar o Paulo, o que o Rio encontrou? A cidade, né? A cidade. Onde ele encontrou? Deixa eu botar em cima da linha. Posso trabalhar fora da linha. Tá entendendo? Eu tô caindo, não, tá aqui? Tô. Tô na perda. Bom, vamos lá. Qual que é a saudade que o Rio encontrou? Ele encontrou plantações. as vezes ele passa por dentro da floresta, né? De cana. Ele passa pela camiraçu, tem usinas. Tem rios que passam, torcam as florestas. Eles procuram muito o caminho deles. Muitas vezes, com essa... com muita transformação na nossa clima, né? Com a mudança do clima, os rios, muitos rios, procuraram outros caminhos, né? Vamos lá. Ainda bem que tá saindo de roxinho. Vamos lá. Bom, oi, Gizate, eu vou ter que ligar um pedinho aqui. Você é agora? Oi. Eu não sei. Fala. Já que eu vou fazer uma letra de música pra vocês. Música é português, meu irmão, português é português. Aí, vocês vão seguir, eu não sou bom bril, mas tem o meu e o último que? infinidade. Muito obrigada. Mas eu vou ir embora. E da primeira parte? E, que é a pergunta? Segunda hora. Bom, vamos lá. Relêa os versos da... Foram terras, gente, Vou me enxergar aqui, então. Já, já estou me chamando quem? Me chamando quem? No, no pé. No, no pé. No, no pé. Está fazendo mal? Está fazendo mal? Está junto comigo, não liga? Está junto comigo, não liga? Bota ponto final em tudo, que é minha. Me esquece. Já, não esqueça, vou dar ponto final em tudo. Terceiro período. Olha só. Hã? Plantações. Presta atenção. Período sai e encerra quando você coloca a pontuação final. Enquanto o período você não pontuou, ele está em aberto. Ele continua aberto. Você pode acrescentar com uma vírgula e continuar descansando. Período é isso. E quando eu digo assim, quantas orações tem no período abaixo? Tem no período abaixo. Então, é todo o período até o ponto final. Quando ele chegou no ponto final, encerrou o período. As orações, tem que ter contato quantos verbos eu tenho, quantas orações eu tenho para encerrar meu período. Então, eu vou contar por verbos. Eu tenho cinco verbos, eu tenho cinco orações. Eu não tenho que fechar a atenção em um detalhe. Se eu tenho dois verbos fazendo a posição de um, um auxiliar mais infinitivo ou um pacífico e um gerúdico. É isso que eu tenho que observar. É assunto que está na prova. Veio na mente agora rapidinho esse assunto. Que é orações, é período, né? Aí, veio aqui, já soltei a dica para quem está ouvindo, prestando atenção. Vamos lá. Agora, quem não está prestando atenção não vai ouvir a dica, né? Está entrando no desespero no dia. Laura, faz que número? Número? E eu vejo. Daniel, está aí esse nome? Ok, então vamos lá. Se alguém que acha não deu tempo, eu só falava, Isaac, leia para mim os versos. Vamos ler daí, Isaac. Me leia os versos abaixo. Foram terras de engenho, agora são terras de ouvir, né? Tudo planta de cana para uma só boca de usina. Deixa eu ler também. Foram terras de engenho, agora são terras de... Tudo planta de cana para uma só boca de usina. Muito lindo. A palavra... Deixa eu ler isso aí. A palavra engenho e usina representam uma dualidade de sentido no poema. Leia os termos a seguir e a sinal de E para o que pode ser associado ao engenho e o paraquilo pode ser associado à usina. Grande, industrial, mecânico, pequeno, artesanal, automático, prejudicial ao meio ambiente, causa menos importância ao meio ambiente. Vamos lá, na letra G. Grande. Eu vou para a usina ou vou para associação? Não, a gente tem o dinheiro. vamos lá. Depois, aqui, industrial. Industrial, eu também vou usina. mecânico e pequeno. Mecânico eu vou o quê? Engenho. E pequeno, também vou engenho. Então, o tortinho não saiu. Agora eu tenho artesanal e automático. Engenho. Engenho. E automático, vai para a usina, né? automático, vai ficar com a usina. Residicial ao meio ambiente. Vai ser o dia. Sim. Aquela que polui o ar. e causa menos impacto ao meio ambiente. É isso aí. É isso aí. E agora eu queria agora. O... O... O que é que eu consigo tirar, entendeu? Não. Deixa eu tirar. Tá. E eu... Entra aí. Entra aí. Entra aí. Vou botar a usina. E aqui... O que a dualidade representa pelas palavras de engenho e usina? Cria ou não foi ela? Uma crítica, né? O que pode praticar e o que não pode. Então, terminem pra mim. Lucas, já botou? Eu vou abrir a B da 8. O que a dualidade a dualidade representada pelas palavras de engenho e usina cria ou não foi ela? Vamos lá. Cria ou não foi ela? Aquele, eu sei que é... É... Não foi ela? Não foi ela? Não foi ela? E aí vamos опять com queira toda a minha com queira toda a minha Hoje não é segunda-feira, não, gente. Já é quarta. É, vocês estão esquecendo disso. Se vocês tiveram um recesso, um feriado... Estão retomando de quê? Ou vocês querem em casa direta, né? Se eu botei a exposição, eu teria... Não, se eu vou botar... Explorar, é melhor. Uma exploração. Vou botar de terra e botar de mão, né? De mão de obra. Vamos lá, de mão de obra, barato. Pronto. Que qualidade, qualidade no sentido de engenho e usina? A usina, ela dá emprego. Ela polui mais. Ela é maior, ela tem mais espaço. Agora, o engenho... Hã? Não quero acompanhar. Não quero acompanhar. Olha, é uma comparação totalmente... Já aqui, já aqui, já aqui. Não dá para comparar os dois países. Um de primeiro mundo e um de terceiro. Não, acho que nem existe o quarto. Vai ter decaído demais se botarem o quarto. Vai ter uma decadência muito grande. Mas não duvido nada, não, tá? Porque existe uma situação aqui. A falta de união, né? De ser solidária um com o outro. E pensar na população. Porque aqui eles governam para eles. Não governam para o povo. E tem vários colegas que foram, até hoje, estão trabalhando e tudo mais. Foram a passear. Eu não sei o que é. Não dá, vó. Não dá. Releia a última estrada apresentada. As características retirantes do rio e do outro lado do rio. Vamos lá. Deixa eu ver quais são as características. Releia a chantilidade. Não tinha salva. Porque o celular não saiu. Vou botar triste. O que mais? Trabalhadores. Vou botar trabalhadores também. O que mais? O que mais você botou? O que mais você botou? E vou botar fobres, como o Isaac falou. Pronto. Tá bom? Fechamos as 5,6. Não esqueça que nós estamos trabalhando tanto a interpretação de textos de um poema quanto o gênero literário do poema. Não deixe a minha interrupção. Outra? Bom, próxima aula vai ter a chamada. Duas chamadas, né? Não sei se eu vou ver aqui. Na última aula, eu vou fazer a chamada. Portanto, fique aí, mas não aviso. Mas não saiam da sala. Têm para dormir, hein? Porque a aula vai continuar no último tempo. Ai, o bicho pega-se e o bicho corre. Espera, tchau. Ah, muito difícil. Deixa eu falar com você. Bom, vamos lá. Gente, um beijo para vocês até o contexto de alma, se Deus quiser.